Há um processo bastante questionável, que já começa com uma decisão de intervenção, depois abre o direito de defesa. E o direito de defesa, ele foi enviado só para mim e eu sou um membro do diretório. Então, como esse prazo de direito de defesa de uma intervenção que já está anunciada encerra-se hoje, nós tínhamos convocado a reunião do diretório para amanhã e o regimento aqui do nosso PDT do Ceará prevê que em caso de urgência, que o meu juízo se aplica perfeitamente, a gente pode antecipar. Então, isso foi amplamente divulgado. A imprensa, o grupo de WhatsApp, aqui no partido foi afixado essa antecipação, boca a boca. Então, nós vamos fazer para discutir isso. Eu entendo que essa defesa não é minha. A defesa deve ser feita pelo diretório. E eu vou ouvir o diretório.